O clipe para os Estações Literárias, edição de inverno. A Maratona das Estações Literárias é organizada pela Ana de LaFenix Flight e pela croma dos livros que agora me está a falhar o nome dela. Péssima elsa, desculpa. E foi ao contrário daquilo que eu costumo fazer. Foi uma maratona que eu não fiz uma TBR completa. Portanto, aquilo tinha 16 categorias. E normalmente para este tipo de maratonas gosto de fazer uma TBR e mais ou menos gosto de a cumprir ou não. Mas normalmente crio uma espécie de mapa de livros que eu gostava de ler para cada categoria. E eu quando estava, quando a maratona apareceu, eu consegui preencher algumas das categorias, mas como eu não sabia o que é que iria ler, porque este ano estou a tentar não saber com tanta antecedência como eu fiz o ano passado, quais os livros que vou ler em cada mês, por causa da minha cove, do meu TBR da cove. Foi um bocadinho difícil de fazer uma TBR. Então eu decidi, olha, eu vou participar, não vou fazer TBR e seja aquilo que for. E não é que eu comprei na mesma e li um livro para cada categoria. Vamos falar sobre eles. Houve alguns que têm a ligeira batota, mas eu também não estive a participar porque gosto de participar nestas coisas. O primeiro desafio era ler um livro que fosse recomendado por alguém da comunidade livreólica, portanto, o Instagram, or whatever. Eu escolhi ler o The Awakening, da Kate Chopin. Este livro é já uma batota porque eu não li o livro todo, nem a minha intenção era ler o livro todo. Eu li a novela The Awakening, The Awakening, que foi uma excelente leitura, do qual eu gostei imenso de ler. Eu rei uma recomendação da Paula, foi uma ótima leitura. Eu guardei o resto do livro para ler numa outra altura porque eu não tenho mais nada da Kate Chopin neste instante, neste momento. Nada que ainda não tenha liso, por isso mesmo estou a guardar isto para uma outra altura que me apeteça ler à altura. Depois, o segundo era ler um livro que tenha na capa elementos de inverno. Eu li o livro Odd and the Frost Giant, do Neil Gaiman, que foi uma excelente leitura, que não foi uma leitura assim um bocadinho que, por impulso, porque não era algo que eu estava a esperar de ler já. Não foi em formato físico, porque eu ainda não o tenho. Gostei imenso. Neil Gaiman é sempre uma boa leitura. Depois, de seguido, um livro que tenha sido o Branco de Natal, eu li o Paperbacks from Hell, do Grady Hendrix e Will Harrickson, que não sei porque é que ele não está acreditado na capa, mas, enfim, que é um livro de não-ficção sobre livros de bolso com capas dominicas e coisas de terror e coisas assim do género. Acaba por ser uma história do género literário de horror e não só em formato paperback que teve o seu auge entre os anos 60 e os anos 80 nos Estados Unidos. Foi uma leitura muito interessante que aumentou a minha TBR bastante e que tem a opinião aqui no canal. Depois, de seguida, um livro que tenha uma capa com tons azuis e brancos, o Find Your Artistic Voice da Lisa Compton, que também é um livro de não-ficção. Por acaso, também foi um livro que eu recebi no Natal, que foi uma boa leitura. Para quem é artista ou é criativo, seja de que maneira for, seja de maneira profissional ou não, também tem a opinião aqui no canal. Um livro em que acontece uma tempestade, Wuthering Heights, da Emily Bronte. Para além de ter personagens tempestuosas, também existem tempestades neste livro, também foi uma boa leitura e, se ele for erro, também existe uma opinião aqui no canal. Livro que tenha uma capa com tons verdes e vermelhos é o Lords and Ladies, do Terry Pratchett. O verde está aqui neste pequeno sapo. O vermelho vocês conseguem ver ao longe. O verde é que eu quis demonstrar que existia. Existe aqui no verde. Existem também aqui umas folhas verdes. É sempre ótimo regressar ao Terry Pratchett. Eu gosto imenso. Este livro faz parte da série das bruxas. É o 14º livro da série de Squirrel e o 4º livro da série das bruxas. A série das bruxas é uma das minhas favoritas. Eu adoro a Granny Witherwax e a Nanny Hogg, que são duas das bruxas principais. Uma é uma bêbada invertebrada e com uma família mais doida do que ela. Não, ela consegue ser mais doida do que o resto da família. E a Granny Witherwax, uma solteirona com um feitiozinho de merda. Mas eu gosto imenso desta senhora. Um dia eu serei uma Granny Witherwax. Provavelmente. Um livro que se passa no inverno. E eu li o The Bloody Chamber, da Angela Carter. Nem todas as histórias deste livro se passam no inverno, mas há muitas que sim. Em particular as do Capuchinho Vermelho, que ainda são 3 ou 4. E foi um livro que eu gostei bastante de ler. Do Bloody Chamber. Não existe opinião no canal, mas... Eu falei sobre ele em maior detalhe na minha wrap-up da Maratona Fairy Tail. Depois de seguida, um livro com uma personagem fria. O Hero in the Shadows, do David Gamel. Este livro faz parte da trilogia Waylander. E faz parte da saga Drenai. Do mesmo autor, obviamente. Também já tem a opinião... Portanto, a trilogia tem a opinião. Este é o último livro da trilogia. A personagem fria é o Greyman. Ele é... Toda a gente o vê como uma personagem bastante fria. Eu não acho que ele seja assim tão fria quanto isso, mas por vezes as suas ações e a sua maneira de estar, especialmente quem não conhece o outro lado dele, ou as suas motivações e whatever, vai achar que ele é uma personagem bastante fria. Eu gostei imenso desta leitura. Livro de um autor que nunca leste. The Bell Jar, da Sylvia Plath. Também tem a opinião no canal. Quase todos os livros têm a opinião no canal. Who am I? Livro que se passa no Natal. Hogfather, do Terry Pratchett. Isto foi uma leitura conjunta com a Ana, do The Phoenix Flight. Acho que o Terry Pratchett já é fantástico, mas aquilo que ele criou no Discworld é tão próximo de nós e ao mesmo tempo é longe, porque é algo que é fantasia, que é fantástico, mas ao mesmo tempo o humor que ele usa, aquilo que ele mete as personagens a fazer e dizer é tão próximo de nós, que é fantástico. Este livro é o 20º livro da série The Squirrel e é o 4º livro da série The Morte. Livro que compõe as letras da palavra inverno. Capuchinho Vermelho, Ontem e Hoje, do Francisco Vaz da Silva. Este livro faz parte de uma série que se chama Contos Maravilhosos Europeus, toda elaborada pelo Francisco Vaz da Silva. Para quem gosta de contos tradicionais, recomendo imenso esta série. Este em particular não foi o meu favorito, apesar de ter aqui um conto moderno do Capuchinho Vermelho, que é absolutamente fantástico. Se o quiserem ouvir, eu lio no meu wrap-up da Maratona Fairy Tales e é a melhor versão do Capuchinho Vermelho que vocês alguma vez vão ouvir. Depois, livro onde acontece algo impossível, eu escolhi o Herland de Charlotte Perkins Gilman. Porquê? Porque este livro supostamente é uma utopia e existe uma utopia com o matriarcado. Coisa mais impossível que isto. Cheira-me que... Quer dizer, há muitas coisas impossíveis, mas esta também é algo que eu acho que é impossível. Também existe a opinião aqui no canal. Depois, um livro que comece com a letra I. Isto foi bastante difícil de arranjar um livro nos instantes que comece por I, mas eu assim que vi este, tinha mesmo que ler este livro. Para além de ser uma série que eu gosto bastante, é o terceiro livro deste autor que aparece nesta maratona, para mim. Portanto, é o Interesting Times, do Terry Pratchett. E é só uma das minhas séries favoritas dentro da série This World. Porque este é o quinto livro do Rincewind. Este senhor aqui, este mágico. Décimo-sétimo livro da série This World. Ora, o Rincewind é um feiticeiro, mas ele é... Se vocês estão a esperar que ele faça magia, não. O Rincewind é a pessoa mais cobarde que existe ao cima da Terra. No entanto, acaba... Acaba sempre nas situações mais estranhas possíveis e imaginárias. Neste livro, ele vai viajar para um sítio que é um bocadinho desconhecido do Ankh-Markt Park. Ankh-Markt Park é tipo a capital do This World. E uma parte das histórias do Terry Pratchett na série This World tem sempre alguma ligação com Ankh-Markt Park. Principalmente na série do Rincewind. Por que eu leio mágico e é no Ankh-Markt Park que existe. A Universidade... The Ankh-University, portanto... Tenho de dizer em inglês porque em português não estou conseguindo traduzir neste momento. Que é a Universidade dos Feiticeiros. Todos homens, obviamente. As aventuras do Rincewind são bastante interessantes. Este livro acaba por ter alguma ligação com o primeiro e o segundo livro. Porque nós vamos conhecer... Vamos estar novamente com o Two Flower. Que é o... O primeiro turista em Ankh-Markt Park. E, portanto... Houve alguém que escreveu algo revolucionário. O Two Flower escreveu... What I Did On My Holidays. E isso trouxe uma revolução à cidade... A esta nova cidade que nós vamos conhecer. A cidade... Que acaba por lembrar um pouco... A me fez lembrar um pouco a China barra Japão. E depois temos também o Coen, o barbáro. O herói barbáro. E coisas hilarantes acontecem. Porque estamos a falar de um livro do Terry Pratchett. E para mim a série do Rincewind é talvez a mais cómica. E que eu gosto bastante. Depois, um livro publicado no inverno. O The Wasteland and Other Poems do T.S. Eliot. Que foi um dos primeiros livros que eu li no ano. Eu não costumo ler poemas. Mas neste particular estou a falar apenas do poema The Wasteland. Que foi publicado em Dezembro de 1915. Livro com mais de 500 páginas. O Nosferato do Joe Hill. Que eu não li as 500 páginas para esta maratona. Porque eu já tinha começado a ler este livro. E devia estar mais ou menos a meio. Mas, entretanto, decidi acabar o livro. E foi o livro que eu pus nesta categoria. Porque também não ando a ler assim livros tão grandes quanto esse. Também tenho uma opinião. É um livro de horror barra fantástico. E que se passa no Natal também. Passa-se no Natal. Então, eu li uma ligação com Christmasland e com um tipo que rouba criancinhas e quer levá-los para Christmasland. E por um tempo foi um livro com menos de 200 páginas. Eu li o Wendy's Button Box do Stephen King e o outro autor que agora não estava a conseguir ler. Que era Richard Chismar. Porque eu sempre devia deixar como dizer o nome do senhor. E eu ouvi como é que se dizia o nome do senhor. Enfim. Também já tenho a opinião aqui no canal. Também foi uma boa leitura. Estou surpreendida. Verdade. Não que eu não conseguisse ler esta quantidade de livros. Os 16. Nos meses que era esta maratona. Mas, como eu já tinha dito no início. Como eu não fiz planos. Achei que não ia cumprir nada. E, entretanto. Já começou a versão de primavera. E eu ainda vou olhar bem para as categorias. Para ver. E daquilo que... Para ver. Fazer a minha... Mas não seja um... Um pequeno plano. Para as categorias. Mas eu sei que algumas eu vou precisar da vossa ajuda. Mas existem outros sítios onde pedir essa ajuda. E pronto. Foi isto aquilo que eu li para maratonas literárias. Estações... Como é que é? Estações literárias? Estações literárias. Eu já estou sempre a confundir o nome. Enfim. Foi isto o que eu li. E vocês também participaram. O que é que leram? Digam-me nos comentários. E... Até ao próximo vídeo.